Sou escravo do coração e da volúpia do amor, não vivo sem paixão, por isso sou plantador. Planto emoções, sentimentos, planto magia, calentos, em forma de canção, poesia, que por vezes faicina, arrepia, mas nem sempre a colheita sacia, porque colho tristeza, agonia, aí vem a saudade, ai vadia, que então torna minha alma vazia, quando vejo o casal que se ama, se perderem na vida por nada, tão somente lamento esse drama, acho pura tolice, porrada, por isso, se você tem um amor, que você admira e lhe causa calor, não perca tempo e nem complique, apenas ame e se dedique, quanto a mim eu sou, vou plantando, cantando, sou um plantador, sou poeta, sou cantor, quem sabe por essas serestas encontro meu grande amor, de Henrique Jones Anderson.